Palavra de vida eterna, do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros e disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, lhe apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, lhe apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando tu eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me. Pedro foi chamado por Jesus, nós também somos chamados por ele. De Pedro, Jesus pediu duas coisas, um serviço, apacentar as ovelhas e uma disponibilidade de entrega, morrer por Jesus. São os dois pontos que vêm em relevo no texto da Palavra de Deus que nós ouvimos hoje. Para chegar a tais alturas, Pedro que tinha negado três vezes conhecer Jesus, tem que afirmar três vezes o seu amor. E ele se entristeceu, porque pensava, afinal de contas Jesus está duvidando disso. Este homem podia ter muitas fraquezas. E realmente a sua história nos mostra que teve muitas fragilidades. No entanto, o que Jesus pediu a Pedro e pede a cada um de nós, é um amor arraigado, enraizado no mais profundo. Este amor que você proclama uma, duas, três mil vezes, faz com que você continuamente volte à fonte do seu relacionamento com o nosso Senhor. Quem faz isso, pode apacentar em nome de Jesus. Não somente o bispo ou o padre que tem funções pastorais, mas as pessoas que tem qualquer responsabilidade, um pai e uma mãe, também tem uma responsabilidade de apacentar na sua família. Para apacentar, ser responsável por aquela pessoa que nós cultivamos em nome de Jesus, para dar a vida por ele, para chegar a gestos radicais como Pedro depois chegou. Cultivar esse amor profundo. E esse amor, nós o cultivamos, escutando a sua palavra, na vida de oração, na Eucaristia, na busca do sacramento da penitência, aperfeiçoando a nossa vida cristã. Não é uma coisa só de conversa, mas de confronto contínuo com a graça de nosso Senhor. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL